Olá, começando a nossa transmissão aqui pelo Facebook, Instagram, também pelo canal do YouTube que fica para você acompanhar esse programa que responde as suas questões sobre os aspectos metafísicos, emocionais das doenças. Por que o corpo adoece? Quais são as emoções que provocam as doenças no corpo? E também, além desse universo emocional de doença física e de sintomas e desconforto tem também os aspectos energético e vibracional, ou seja, a energia do ambiente, a atmosfera que você capta as situações dos outros, porque nós nos comunicamos com o meio de uma maneira muito sensível nós temos uma comunicação com o nosso próprio corpo, que se chama uma comunicação intracorpórea a gente sente do nosso organismo, porque no fluxo da bioenergia, a energia vai, retorna, ela é lançada e tem o retorno, então esse movimento da bioenergia faz um escaneamento energético do seu corpo e identifica trazendo sensações por meio dessa comunicação intracorpórea porque o âmbito energético da doença é assim, quando eu tenho uma emoção muito forte, cristalizada, repetida às vezes por muitos anos, cria uma nebulosa nociva que acopla no órgão, reduzindo sua energia, apagando a sua luz e esta acoplagem energética nociva, que fica em torno do campo energético do órgão quando há o fluxo da bioenergia, há um retorno dessa energia que vem do corpo trazendo essas informações nocivas e aí vai potencializar as sensações desagradáveis essa é a comunicação intracorpórea depois nós temos uma sensibilidade que nos comunica com o ambiente extracorpórea essa comunicação extracorpórea, ela vai identificar a atmosfera do ambiente, o astral então se num dado momento a energia está pesada, o negativismo paira, a insegurança reina o pavor está presente, a angústia contagia cria-se uma nebulosa de aura, uma energia astral nociva, na cidade, no ambiente, nas ruas então essa energia nociva, ela acaba sendo captada por nós, por conta dessa sensibilidade extracorpórea mas também tem muita coisa boa, as pessoas felizes, amando estar junto aos seus, no seu ambiente, curtindo cada momento também elas geram energia positiva e essa positividade também está gravitando então se por um lado a negatividade está presente, por outro a positividade também se mostra no ambiente, no astral da cidade e de todo o país e planeta, tá? então nós temos o positivo e o negativo mas Val Capelli, o que me faz conectar nessa sensibilidade ou comunicação extracorpórea? com as coisas elevadas ou negativas? a sua vibração, a frequência que você vibra porque nós estamos num ambiente onde o mar de energia e ondas transitam e atravessam a gente mas o que fizermos sintonia vai definir então você tem ondas de rádio, centenas e milhares delas passando por você você pega um aparelho de rádio, quando você sintonizar naquela faixa a ressonância com aquela onda fará com que aquele programa de rádio seja transmitido no seu aparelho assim, de TV, até mesmo de ondas celulares então cria-se um ambiente energético e conforme você sintoniza aquela faixa, aquela frequência você capta e por fim, a comunicação transcorpórea sim, porque transcende o corpo e o físico então veja, três formas de comunicação que dependem da sensibilidade, de percepção intracorpórea, teu corpo extracorpórea, o ambiente, o meio, o astral, os outros aquilo que vem dos outros, que também é produzido pelos outros e transcorpórea, que é mais etérico, espiritual aí sim, as presenças negativas, positivas então a influência dos mentores, anjos de guarda, espíritos amigos na frequência positiva e também dos seres malfagejos daquela energia maquiavélica, de energias mais pesadas que inspiram as pessoas ao mal ao pessimismo inspira as pessoas para que elas realmente contribuam com essa frequência negativa canalizando ou conectando-se com essa faixa negativa e como você conecta com o positivo ou com o negativo a frequência é essa de acordo com a energia que você modular dentro de você então vamos fazer uma coisa numa frequência elevada de paz, harmonia, certeza nós vamos realmente conectar pela comunicação extracorpórea com as coisas boas do ambiente e também com a comunicação transcorpórea com a energia positiva dos seres ascensionados que estão cuidando do nosso planeta da humanidade nessa fase de transição então o ser humano recolhe para se fortalecer recolhe para se resolver e nesse recolhimento ele está se prevenindo ele está se preservando para não ter o contágio para não ter a exposição então nesse recolhimento existe um campo de elevação também o bem trabalha à medida em que a gente se conecta a ele portanto está aí a minha introdução para hoje que você realmente compreenda essa forma de se comunicar consigo mesmo intracorpórea com o ambiente extracorpórea e com as esferas sutis elevadas e espirituais transcorpórea ok? muito bem e vamos falar emocionalmente porque o corpo adoece porque o nosso organismo ele é um campo de absoluto controle nosso ninguém mais exerce poder sobre o nosso corpo senão a gente mesmo nada causa em mim aquilo que eu não tenho dentro de mim que eu não penso que eu não sinto que eu não trago que eu não internalize então tudo que me afeta o corpo não está pautado no que me acontece na vida mas o que eu faço com aquele acontecimento por isso a metafísica da saúde reza que somos 100% responsável de tudo que nos acontece no corpo e fora dele mas olha só nos acontece não são os acontecimentos gerais mas aqueles que nos afetam principalmente no corpo então por que ficamos doentes? segundo a metafísica da saúde porque negligenciamos os nossos potenciais que estão presentes no campo energético e alimentando mantendo os órgãos do corpo então está aí o conceito metafísico eu sempre respondo estou em contato com você nessas duas oportunidades as quartas-feiras às 10 aqui pelas redes sociais Insta Face e também no canal do Youtube você é meu seguidor? você já curtiu a nossa página? então vai lá o Instagram é Valcapele Testa no Face Valcapele Oficial e no Youtube Valcapele Metafísico acompanha a gente sempre tem coisas bacanas e hoje você pode fazer perguntas por esses canais depois amanhã quinta-feira que também é um canal aberto para a gente se comunicar eu estou na Rádio Vibe Mundial mas aí eu só atendo e respondo as perguntas pelo telefone que eu sempre dou às 18h30 você me acompanha ou pela Vibe Mundial ou você me acompanha pelas redes sociais que eu sempre compartilho inclusive eu divulgo simultaneamente pelas redes sociais e isso faz com que você acompanhe mas não dá para você interagir mas sim para você se informar vamos lá já temos pergunta olha só da Débora Lucas da Denise Cordeiro e a pergunta é a seguinte a Denise diz bom dia Valcapele pode falar sobre dor nas mamas principalmente na esquerda obrigado metafisicamente a mama é uma analogia metafísica que mostra potencial e poder do órgão qual é o potencial e poder do ser relacionado ao órgão no caso aqui que a Denise perguntou glândulas mamais o potencial afetivo a capacidade de amar gostar se entregar se relacionar se jogar é o afeto a ternura o carinho que a gente tem para manifestar para experimentar afeto o carinho que quando manifesto essa afetividade e esses gestos carinhosos alimentam vibracionalmente as glândulas mamárias obviamente se você reprime o afeto se você bloqueia o carinho você compromete as glândulas mamárias então olha só o que acontece quando você tem dor me dói me dói o que gostar tanto mama direita e não ser gostado o suficiente mama esquerda me dói não receber o mesmo afeto na proporção em que eu me dou as pessoas me dói ser esquecida abandonada ser esquecida e realmente não privilegiada não cuidada os outros não cuidam os outros não observam não valorizam e o que eu recebo puxa me machuca muito o que eu recebo das pessoas que eu quero bem puxa não é aquilo que me preenche não é aquilo que realmente seja correspondente com o que eu dou a essas pessoas a mama esquerda é o ferimento em relação ao que você recebe de quem você quer bem e aí entra um conceito metafísico para você refletir Denise o que você não recebe de afeto talvez é porque haja uma carência que você não se dá o que você não tem das pessoas talvez seja aquilo que você não proporciona a você eu estou falando talvez para não ir pé no peito mas a origem essencial é assim o que eu peço dos outros eu não dou para mim então o primeiro passo metafisicamente falando é proporcione a si o carinho que você merece a atenção que lhe é de direito olhe para si faça auto amizade adote a si mesmo não se machuque não se abandone senão você vai ficar carente e essa carência vai causar o que? uma dor manifesta em forma de sensação nas glândulas mamárias claro você pode ter essa dor surgindo por exemplo na fase do climatério nesse fim do ciclo do ciclo da fertilidade marcando o início da menstruação que seria essa fase eu disse não climatério eu disse o fim do ciclo da fertilidade e marcando o início da menstruação onde surge a TPM nesse climatério equivocadamente a TPM que é exatamente esse processo onde pode ocorrer um dos sintomas um dos 28 sintomas da TPM são muitos sintomas apresentados aliás não são 28 tem um estudo de uma universidade americana que ela apontou 28 eu me equivoquei para o climatério TPM tem vários sintomas uma meia dúzia deles já corresponde a um quadro de TPM então um desses sintomas é a dor na mama porque nessa fase sensível da alteração do ciclo menstrual essa sensibilidade potencializa em forma de dor porque você está machucada por aquilo que não lhe é dado mas como eu disse por aquilo que não é praticada por você mesmo a si própria tá bom? então fica aí o meu carinho e cromoterapicamente tem duas cores que ajudam muito uma delas é o azul porque o azul ele vai proporcionar uma condição energética cromoterápica de analgesia ou seja de suavizar o sintoma da dor muito presente então a analgesia do azul é indicado e depois a segunda cor é o rosa o rosa que é a cor da afetividade ternura e docilidade tá bom? então está aí a cromoterapia o rosa é mais difícil você encontrar mas o azul é fácil uma lâmpada azul faça um banho na região torácica mamária com a cor azul ok? deixe-me ver implante ósseo para ele deixa eu só eu vou passar para a próxima da Débora porque essa eu não entendi direito o implante e enxerto ósseo ah tá seria dentário enxerto ósseo no dente implante dentário e enxerto ósseo para realmente fixar esse implante ontem eu dei uma aula de metafísica da saúde falando do dente vigor disposição capacidade de decidir e força de ação esse é o potencial dos dentes ó é vigor decisão e potencial de agir quando você compromete isso você perde um dente lá para uma situação repetitiva ao longo de uma fase da vida e aí você vai para a terceira dentição sei que não existe só a primeira dentição que é de leite a segunda que é permanente e eu estou apelidando o implante né a esse procedimento ortodôntico como a terceira dentição porque é um pino de titano que é fixado no osso quando não tem osso suficiente existe inclusive um enxerto para que o enxerto pegue fixe no pino é necessário que você retome a natureza daquele dente o potencial do seu ser relacionado àquele dente que foi comprometido ao longo da vida e em tantas situações que acontecem de tal sorte que essa questão ela fica abalada eu preciso recuperar isso então eu recupero a minha capacidade de decidir a minha força de agir o meu potencial executor quando eu retorno eu retomo isso quando eu eu recobro isso eu acabo criando uma condição favorável a que o enxerto ósseo ele se consolide no pino que é implantado para que realmente você resgate uma dentição ainda que externa ou colocada nessa fase da vida mas que te dê uma condição de mordedura de mastigação excelente ok então tá claro agora a Débora Lucas Pacheco pode falar sobre tontura forte quando vira a cabeça para o lado esquerdo ou quando deita para esse lado no lado esquerdo qual cor usar veja bem a tontura é quando a gente sai do eixo a gente sai do centro e sair do centro pede uma cor de que nos põe no eixo põe no centro que é o verde o verde é uma cor da centralização o verde é uma cor da referência então metafisicamente a tontura é quando eu fujo eu desfoco eu nego e o verde o verde me conecta o verde é a cor do equilíbrio dessa conexão com o ambiente com o meio de maneira equilibrada então o verde dá essa sensação de estar centrado aplicado em toda essa região frontal na região do peito você própria pega uma lâmpada verde e faz um banho com essa luz tá depois o que acontece você está negando coisas que estão à sua volta que estão se passando com você que estão chegando até você então isso está te tirando do eixo acontecimentos aos quais você se depara e que te surpreende levando a uma negação fuga e esse desfoque da situação então tá aí o conceito metafísico e cromoterápico pra você poder se beneficiar com a cor mas com a consciência não fuja ao que se passa ao redor porque faz parte da sua vida e é um convite pra você solucionar tá bom muito bem a Celia Alves Val bom dia pode falar sobre queda de cabelo em adolescente cabelo olha só é defesa e proteção metafisicamente tá eu estou falando tudo no aspecto metafísico fazendo a relação metafísica mas esse é um estudo de 30 anos que eu realizo com muita competência e profundidade com bases teóricas muito bem sustentadas para fazer uma analogia a condições internas essenciais do ser mesmo raiz interior e emocionais mentais que vão criando todo um campo interior e vai conspirando para desorganizar a função corporal então o cabelo é força o cabelo é é é defesa e proteção daquilo que eu concebo como verdadeiro que eu escolho como sendo algo que eu acredito que eu sou levado a conceber daquela maneira então eu decido a meu favor eu defendo e protejo essas decisões fortes fios de cabelo quando o bubo capilar ele dilata e enfraquece os fios nesse processo metafisicamente claro gente procure uma dermato especialista em cabelo faz um tratamento tome cuidado mas metafisicamente veja esse lado visita você onde você não está se defendendo quando você decide uma coisa quando você não fica do seu lado estou eu aqui expondo a vocês a consciência metafísica de repente você vem desfavorável uma colocação minha em vez de eu tomar a minha defesa eu fico a seu favor e contra mim cadê os meus cabelos é uma coisa assim é curioso porque as pessoas elas defendem muitos pontos de vista muitas pessoas muito aos outros aos partidos aos segmentos mas não são defensoras de si mesmas não fortalecem a concepção delas próprias elas são mais ferronha na defesa do que é do outro do que as coisas que lhes são próprias então o cabelo é essa é essa defesa essa proteção esse eu estou fechado comigo né é hashtag fechei comigo hashtag tô fechado comigo então isso realmente tá fechado comigo não é que eu tô fechado é o aprendizado mas eu estou do meu lado porque se eu ver que eu tenho uma coisa que é mais importante que eu aprendo e mudo eu fecho com essa mudança me reinvento me reitero com as pessoas se fui exagerado muito veemente eu peço desculpa e agora tenho uma nova maneira de enxergar a vida e de me comportar na situação e no ambiente então quando eu estou fechado comigo eu fortaleço metafisicamente o bulbo capilar agora tem um procedimento cromoterápico que é muito interessante quando o cabelo começa a cair você pega um recipiente recipiente é uma garrafa de vidro ou plástico plástico não se faz água solarizada para beber mas para o cabelo faz porque é usado de que forma essa garrafa de plástico ou vidro na cor azul bem viva você enche d'água e deixa que a luz do dia ou a luz solar atinja essa garrafa e penetre na molécula de água depois do último enxágue você despeja ela no couro cabeludo fique tranquila mesmo essa água não estando quente ela não causa um choque térmico no couro cabeludo só se escorrer no seu corpo aí você vai e realmente deixa escorrer no couro cabeludo porque é a cor potencializada na molécula da água o azul que fortalece o bubo capilar ajudando assim a minimizar a queda de cabelo você pode usar água do próprio chuveiro porque você não vai beber deixa no você pode deixar no próprio a própria janela do banheiro enquanto você de um dia para o outro se pega um sol já solariza no outro dia já quando você vai tomar o banho essa água já está energizada ok muitas dicas aí para você ter saúde e bem estar com consciência metafísica e cromoterapia Juliana Macedo bom dia Val fale da sensação de tensão a garganta aperta principalmente quando estou em momento de tensão quando descansa passa a garganta metafisicamente Juliana é nossa força de expressão e claro na hora de eu me expressar de eu anunciar de eu me levar para uma situação eu fico tensa no sentido de saber como será recebido que resposta isso vai ter no meio o que vão achar do que estou colocando então isso tudo vai gerando um campo de tensão emocional só que é uma tensão que aperta a garganta a sensação como eu estava falando na comunicação intracorpórea eu percebo meu próprio corpo num campo de sensação isso vem antes de eu ficar doente olha só que interessante eu fiz a introdução e agora fica claro esse fator as sensações precedem a doença então não necessariamente eu tenho uma laringite eu tenho um processo de afonia que perco a voz eu tenho um processo inflamatório de amígdalas por exemplo que isso já seria uma condição somática falca pele quando a doença se manifesta somatiza no corpo mesmo assim tem causa emocional claro que tem só que tem também causas físicas você precisa tomar cuidado ou fazer um tratamento em conjunto claro você cuida do corpo mas cuide de sua mente das suas emoções agora você tem sensações vai ao médico não diagnostica nada não somatizou nada está no campo emocional você percebeu pela comunicação intracorpórea aí você vai fazer o que? você vai mudar as suas emoções seu pensamento e no caso da Juliana Macedo que tipo de sensação de aperto na garganta como se aperta principalmente quando está tenso é assim gera muita tensão eu me expor eu anunciar as coisas que eu decido eu me colocar frente às pessoas então tire atenção disso para de julgar supostamente o que você vai falar ou pare de imaginar que as pessoas vão te criticar se permita se lance fale tem gente que fala tanta besteira você perde a oportunidade de falar uma coisa bacana tem gente que fala de tanta gente você perde a oportunidade de falar o que? coisas suas então aproveite faça dessa nova experiência de vida que você vai viver na nova fase uma experiência de se lançar e realmente viver de uma maneira diferente quando nós voltarmos ao mundo eu fiz uma palestra que está no youtube gratuita assim sensacional para você conhecer que é prepare-se para estrear no novo mundo você está pronta para estrear no novo mundo depois dessa quarentena que estamos depois que passar isso tudo o mundo se renovou muitas coisas são diferentes e você é uma nova pessoa? tem uma nova performance no meio? prepare-se para estrear no novo mundo é uma palestra que está no youtube foi dado sábado último de uma maneira sensacional e também falando nessa fase em que a gente pode ampliar a consciência e se trabalhar emocionalmente eu tenho o curso amor sem crise a arte de se relacionar no relacionamento afetivo nas relações sociais fraternas a arte de se relacionar amor sem crise comigo Val Capelli fala sobre amor paixão tipo de amor habilidade de se levar ao outro de amar gostar e ser feliz na vida amorosa portanto esse é um curso que está disponível pelo sistema IAD que ensina a distância um valor sensacional gente é o valor de uma pizza para você se tornar boa cabeça para se relacionar para você mudar sua condição afetiva para você refletir de que forma você tem levado a sua vida amorosa e como tem se relacionado com seus amigos entes queridos e principalmente no amor acesse valcapelli.com valcapelli.com amor sem crise arte de se relacionar na plataforma EAD que delícia né bom fico por aqui você sabe que amanhã às 18h30 na Vibe Mundial e o meu canal do Youtube que sempre tem novidade frases diárias no Face e Instagram seja um seguidor me acompanhe nas redes sociais um beijo na alma com muito carinho e até o nosso próximo programa até lá e até lá